Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você, hoje é segunda-feira, quinze de março, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar, olá ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelos nossos canais de streaming e você pode acessar o nosso Spotify e também ouvir o nosso Jornal da Onda. Estamos ao vivo também pelo FM em cem vírgula três e agora os destaques para esta edição. Aglomeração, polícia militar e fiscais encerram duas festas em Piuí, nesse final de semana. Prefeitura de Piuí faz alterações do decreto de enfrentamento a pandemia. Projeto de lei propõe a divulgação da lista de vacinados contra covid em Piuí. Microrregião de Piuí segue na onda vermelha, afirma secretária Rosângela. Prefeitos da região Oeste de Minas aderem a onda roxa do Minas Consciente. Belo Horizonte tem novas medidas para conter o avanço da covid. Galo Canastra realiza campanha para arrecadar leite e óleo para a associação Amparo de Piuí. Em Formiga, doze cavalos morreram após pane elétrica no centro de treinamento. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. A AP Agrícola, rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. São oito horas e trinta e três minutos, a gente começa falando da capital mineira, Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil anunciou na última sexta-feira novas restrições em Belo Horizonte para frear a pandemia da covid-dezenove. Desde o último sábado, parques, praças e outros locais de caminhadas estão fechados, bares e restaurantes só poderão funcionar em esquema de delivery a partir de hoje, segunda-feira. Além disso, escolas de idiomas e de artes também não poderão abrir as portas. Segundo o prefeito Calil, a situação da pandemia em Belo Horizonte vem piorando a cada dia e a prefeitura vai aumentar a rigidez na fiscalização. A ocupação de leitos em UTI para pacientes com covid-dezenove chegou a oitenta e nove por cento na capital na última quinta-feira. O prefeito ainda afirmou que o executivo está realizando um estudo para verificar o trabalho realizado em escritórios dentro de prédios comerciais. O objetivo, segundo ele, é verificar quais funcionários poderão ficar em home off e estão saindo de casa. Sobre a aquisição de vacinas, o prefeito de Belo Horizonte diz que está negociando com o governador da Rússia, a compra de quatro milhões de doses da Sputniks, da vacina Sputnik. Calil disse que o governo de Belo Horizonte vai efetuar o pagamento antecipado pelos imunizantes para que eles sejam liberados assim que a lei permitir. Bem, são oito e trinta e cinco, a Roseli Amorim está aqui, bom dia Roseli, seja bem-vinda. Bom dia Edgar, obrigada, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Roseli, um projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal de Pui. Esse projeto, ele tem o objetivo de divulgar a lista das pessoas vacinadas contra a covid-dezenove. Isso mesmo, Edgar, tá, está tramitando na Câmara de Pui o projeto de lei que propõe tornar pública a lista de imunizados contra a covid-dezenove no município. O projeto é assinado pelo presidente Reinaldo Detetive, pelo vereador e primeiro secretário João Marcos. Foi aprovado em primeira votação na última reunião. Agora passará por mais uma votação nesta segunda-feira. O texto garante o sigilo e a privacidade das pessoas vacinadas de forma a não se violar estes princípios. Um projeto de utilidade pública que visa segurar a transparência e viabilizar o acompanhamento e fiscalização por todos e até mesmo por esta casa, justificou o vereador João Marcos. Caso seja concluído pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, fica estipulada a divulgação semanal de planilha com todos os nomes das pessoas imunizadas em Pui em página oficial da prefeitura na internet. Tal planilha deve trazer o primeiro nome daquele que recebeu a dose da vacina contra a covid-dezenove seguido pelas iniciais de seu sobrenome. Sequência numérica do cadastro de pessoas físicas, CPF, no entanto, sem constar as os quatro números finais e por fim o grupo prioritário ao ao qual está inserido o imunizado. Abre aspas, são pontos que resguardam a identidade das pessoas sem prejuízo a manutenção da planilha, a qual uma vez nos arquivos da Secretaria Municipal de Saúde conterá os dados completos de todos os vacinados. Fecha aspas, explica os autores do texto. O projeto de lei prevê a mudança da periodicidade de divulgação da planilha de semanal para mensal a partir do momento em que a cobertura vacinal contra a covid-dezenove em Pui alcance uma fatia de cinquenta por cento da população e logo após bimestral quando alcançar os setenta por cento de piuienses imunizados contra a doença. Bem, então hoje esse projeto passará pela segunda votação na Câmara, na reunião de hoje, não é isso, Roseli? Isso mesmo. E depois vai eh a sanção do prefeito municipal. Se aprovado em segunda instância irá. Roseli, a prefeitura de Pui fez algumas alterações no decreto de enfrentamento da pandemia eh da covid-dezenove e foi anunciado na última sexta-feira. Isso mesmo, Edgar, na última sexta-feira, sexta-feira doze, a secretária de saúde de Pui, Rosângela Guerra anunciou alterações no decreto em vigência no município com algumas novas restrições, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, supermercados, mercearias, sorveterias, padarias, trailers, carrinhos de lanches, lojas de conveniências e outros do gênero segunda a sábado até às vinte e duas horas e aos domingos e feriados até às quatorze horas. Após estes horários será permitido apenas o fornecimento de alimentos por delivery sendo permitida durante o horário de funcionamento a utilização de serviços de self-service pelos clientes mediante a utilização de luvas descartáveis, exceto nas padarias que estão proibidas de utilizar esse sistema. Em relação a proibições neste novo decreto apareceram aí novas proibições em relação ao enfrentamento da covid. Quais são elas, Roseli? Fica proibida a realização de eventos, festas e aglomerações públicas e privadas. Ficam suspensas por tempo indeterminadas atividades esportivas nos campos e quadras poliesportivas públicas e privadas do município de Piuí. Fica proibido contato físico em atividades físicas desportivas. As modalidades que usualmente a propiciam como as lutas, danças e similares devem ser realizadas considerando-se estratégias pedagógicas alternativas que não exijam o contato entre os alunos. Fica proibida a utilização de serviços self-service pelos clientes das padarias sobre uso de máscara. Bem, agora sobre sobre o uso de máscara, também o novo decreto, ele traz algumas observações, quais são? Sim, é obrigatório a todos os cidadãos o uso de máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e comércio em geral nos termos da lei municipal número dois mil quatrocentos e oitenta e um de dois mil e vinte, sujeitando o infrator a multa no equivalente a zero vírgula cinco meia UPFP Unidade Padrão Fiscal de Piuí no valor de cento e oito reais e vinte e sete centavos. E o parágrafo único para o estabelecimento público que descumprir o disposto neste artigo será aplicada a multa a que se refere o caput e terá o seu estabelecimento interditado pelo prazo de dez dias e em caso de reincidência será aplicada a multa em dobro e interdição do estabelecimento por trinta dias. Ok, Roseli, muito obrigado pelas suas informações, boa semana, bom dia pra você. Obrigada Edgar, a todos nós, bom dia. São oito horas e quarenta minutos, eh a secretária de saúde de Piuí, a Rosângela Guerra afirmou nesse domingo que apesar de algumas macro-regiões já terem avançado para a onda roxa do programa Minas Consciente, a micro-região de Piuí continua na onda vermelha, vamos ouvi-la. Bom dia, população de Piuí região, gostaria de fazer um esclarecimento sobre a onda que se encontra a nossa micro-Piuí, a nossa macro-alfenas Passos, a nossa macro-sul. Lembrando que a nossa região, ela pertence a macro-sul, que são cento e cinquenta e quatro municípios, com várias micro-regiões, onde Piuí é uma delas. Ontem foi divulgado por uma comissão de prefeitos, que os municípios da macro-oeste, ou seja, centro-sul, optou por onda roxa. Esta macro compõe cinquenta e sete municípios, que são várias micro-regiões. Nossos vizinhos, Formiga, Divinópolis, Arcos, País e Guatama, nós municípios da nossa micro-Piuí, Passos, São Sebastião do Paraíso, Alfenas, Pousa Alegre, Varginha, Lavras, Guaxupé, pertencemos a macro-sul, que estamos hoje na onda vermelha. Aproveitando esse esclarecimento, venho fazer um apelo à população de Piuí e toda micro-região, que nossos casos, nessa última semana, aumentaram. Nossos leitos clínicos estão com trinta, trinta vírgula setenta e sete a taxa de ocupação e a taxa de ocupação de leitos de UTI se encontra quarenta e sete vírgula cinco. Lembrando que quando o nosso, nossa micro-Piuí precisa de UTI, vai pra Passos, pro hospital, pra Santa Casa de Passos, que atendem vinte e sete municípios da nossa micro-Passos. O que temos que estar atentos, pois não podemos aumentar essas taxas, né, para não sobrecarregarmos o nosso sistema de saúde, que é o SUS. Lembrando que a onda roxa, ela não é uma decisão apenas de um município isolado, ela deve ser de toda macro, macro-sul. No momento, estamos na onda vermelha. Aproveitando, gostaria de orientar a todos, que continuem as nossas prevenções, isolamento social, evitando festas, evitando encontros de famílias, de amigos, uso de álcool gel e uso de máscaras. Muito obrigada. Bem, são oito e quarenta e três, por falar em onda roxa, prefeitos aqui da região oeste de Minas, eles aderiram a onda roxa do programa Minas Consciente de forma voluntária. Prefeitos da macro-região oeste definiram de forma voluntária pela inserção dos municípios na onda roxa do Minas Consciente. A etapa é a mais restritiva do programa, que prevê funcionamento apenas de serviços essenciais e toque de recolher a partir das oito horas da noite. A reunião contou com a participação de mais de cinquenta por cento dos prefeitos que integram a macro-região de forma presencial e remota, cerca de quarenta chefes de executivos participaram de forma online e tomaram a decisão voluntariamente. Abre aspas, definimos por números e dados pela onda roxa. Fecha aspas, afirmou o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Além dos prefeitos, também participaram representantes dos hospitais da região e do Ministério Público. Em Divinópolis, depois da reunião dos prefeitos, a vice-prefeita Janete Aparecida fez o anúncio das medidas restritivas pelos próximos quinze dias no município. O Minas Consciente, na onda roxa, é quem determina. Apenas serviços essenciais. Toque de recolher entre vinte horas e cinco horas da manhã. Proibição de circulação de pessoas sem máscara ou em uso. Proibição de circulação de pessoas com sintomas gripais. Barreira sanitária de vigilância. Proibição de eventos públicos e privados. Proibição de qualquer tipo de reunião presenciais. O decreto de forma pontual será feito por todas as cidades. Divinópolis já está com um novo decreto pronto pra onda roxa. Nós encaminhamos o decreto porque por decisão desse colegiado aqui de prefeito é que nós somássemos a atitude todas de formas eh organizada e em conjunto para que a gente possa dentro de quatorze dias mudar a realidade. Bem, o prefeito de formiga Eugênio Vilela também se pronunciou sobre a adesão a onda roxa. E dizer que na onda roxa não cabe espaço para negociações, para flexibilizações, como aconteceu quando estávamos na onda vermelha. Nós fizemos um decreto muito detalhado destrinchando, apontando, elencando todas aquelas atividades que podem funcionar na onda roxa, pra que não haja dúvida. Então, é um momento muito crítico e não é o prefeito que decreta a onda roxa. São os dados, são as realidades, são os fatos. Então, também quero aqui fazer um apelo à Câmara Municipal para que aprove amanhã, segunda-feira, o projeto de lei que lá tramita para que o município possa integrar o consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos para aquisição de vacinas. Nós temos que mandar a lei autorizativa já aprovada até sexta-feira que vem, dia dezenove. Como disse ontem, volto a reafirmar. De janeiro até hoje, já economizamos dois milhões de reais que serão utilizadas único e exclusivamente esses recursos para aquisição de vacinas. Então, o decreto da onda roxa já está disponível na página da Prefeitura e quero aqui conclamar a todas as pessoas que sigam esse decreto, que traz também uma grande novidade, que é a proibição de aluguel de casas no balneário aqui de Furnas. A fiscalização será intensificada, vamos contar com o apoio dos bombeiros, da polícia militar, das forças de segurança que forem necessárias e também da nossa equipe de fiscalização. Bem, nos últimos dias, a cidade de Formiga e Divinópolis vem registrando altos índices de contaminação de covid-dezenove e o que é o que é pior, a superlotação nos leitos de UTI e de enfermaria. Oito e quarenta e sete, a Prefeitura de Campo Belo, aqui no sul de Minas, colocou ambulâncias e carro de som nas ruas para alertar a população sobre a falta de vagas na Santa Casa da cidade para tratamento da covid. Ainda segundo a administração municipal, o objetivo é também conscientizar sobre os cuidados quanto a doença. Ao todo, quatro ambulâncias e um carro de som percorreram as principais ruas da cidade com os alertas. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é conscientizar a população sobre as medidas de segurança a serem adotadas para evitar a disseminação do vírus. Conforme a administração municipal, a cidade contabiliza dois mil seiscentas e sessenta e nove pessoas contaminadas com sessenta e oito mortes em decorrência da doença. Vamos ouvir o vídeo. Bem, oito e quarenta e oito e quarenta e oito e diante de todo o caos que estamos vivendo, aglomeração. A Polícia Militar de Piuí e Fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Piuí encerraram duas festas em Piuí nesse final de semana. A Roselia Morim conversou com o Tenente Robson que traz os detalhes desta operação. Pra você que acompanha a Rádio Andoeste, vou falar agora com o Tenente Robson. Nós tivemos várias denúncias, nós estamos tendo várias denúncias, né? Durante alguns dias já. Principalmente essas denúncias no final de semana, porque o pessoal gosta de fazer uma festividade, né? Então, na sexta-feira nós tivemos uma denúncia, que tinha uma festa aqui nas proximidades da cidade e que lá haveria aglomeração de várias pessoas. Então, os fiscais acionaram a Polícia Militar, nós fomos até o local e realizamos a prisão de alguns envolvidos responsáveis lá pelo evento. Tinha mais de oitenta pessoas lá. E na data de ontem, no sábado, nós também tivemos outra atuação. Relativamente a festa também, em ranchos. Houve a denúncia, nós chegamos no local, constatamos a aglomeração, realizamos a prisão, né? E a gente faz o termo circunstanciado de ocorrência. Já marca a data da audiência pra essa pessoa comparecer ao fórum. Nas duas ocorrências principais, né? Que são essas duas, o pessoal todo sem máscara, fazendo aglomeração, totalmente contra as nossas regulamentações. Qual é a penalidade pra essas pessoas? O titular da ação penal é o Ministério Público, mas assim, por alto a gente faz uma uma análise bem rápida, né? Sobre o que que aconteceu lá. Então, eles respondem por dois crimes, que é o artigo dois meia oito e se eu não me engano, o artigo um três dois do Código Penal. Quando alguém souber de alguma festa, alguma reunião de mais pessoas, porque no decreto anterior estava liberado reunião até de trinta pessoas, né? Sendo comunicada à Secretaria de Saúde, mas agora no novo decreto, a mudança que teve na sexta-feira, a gente já não pode mais nem com trinta pessoas. Roseli, o que a gente pede do pessoal é conscientização, né? Na verdade, de nada adianta a gente ter várias normas, vários protocolos a serem seguidos se as pessoas não se conscientizarem dessa conduta, que tem que ter essa conduta. Então, quem souber, pode denunciar diretamente para os fiscais da Prefeitura, pode ligar aqui no cento e noventa, pode ligar no um oito um, a identidade da pessoa é totalmente preservada. São oito horas e cinquenta e um minutos, vamos agora atualizar os números da covid aqui no município de Pui. Levantamento feito pelo Jornal da Onda aponta que setenta e duas pessoas se recuperaram da covid nessa última semana, de oito a quatorze de março. O número de pessoas recuperadas agora é de mil trezentas e sessenta e seis, desde o início da pandemia. Nessa última semana foram registrados setenta e nove novos casos de covid em Pui. No mesmo período, foram realizados duzentos e quarenta e três exames aqui no município. A situação atual hoje da covid em Pui é a seguinte, duzentas e oitenta e três pessoas estão tratando a doença em casa. Dez pessoas seguem internadas, sendo oito na Santa Casa de Pui e duas em passos. O número de internações aqui na Santa Casa de Pui aumentou trezentas e sessenta e quatro pessoas são monitoradas com suspeita da doença e uma pessoa está internada na Santa Casa de Pui e também com suspeita de covid-dezenove. Oito oito e cinquenta e dois a torcida Galo Canastra aqui de Pui realizou uma campanha beneficente para arrecadar leite e óleo para a Amparo aqui de Pui. A Roseli Amorim esteve lá e conversou com o Alain que é o coordenador da torcida. Vamos ouvi-los. Eu vou falar agora com o Alain Galante. Como surgiu essa ideia? Nós sabemos que já é a segunda vez que vocês fazem essa campanha. A primeira vez foi para o São Vicente e agora vocês aqui arrecadando o óleo e leite para Amparo. Bom dia. Já tivemos uma ação, né? Que foi em prol a casa dos velhinhos. Conseguimos quatro centos e dois litros de leite, né? Sempre a gente vai estar focado nessas ações, né? A nossa torcida Galo Canastra, ela não é só aquela torcida, né? Estádio, jogos, enfim, a gente vai sempre fazer umas ações beneficientes. Pelo menos duas, três vezes aí no ano ou mais, a gente vai estar sempre querendo fazer essas ações aí e sabendo que a Amparo, né? Que a Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piuí e região, muitos de lá, eles não dão conta, eles não não conseguem assim comer um arroz, um feijão, alguma coisa assim, né? Deus nos dando aí muita saúde, né? A gente vai continuar assim, não vai ser a segunda, assim, a a última, né? Já fizemos a primeira, agora a segunda e com certeza, se Deus quiser, vai vai vir muitas por aí ainda. Muito bem, são oito e cinquenta e quatro, parabéns aí a todos da Galo Canastra pela realização de mais uma campanha beneficente aqui em Piuí. Bem, nós estamos na época da declaração do imposto de renda e você sabia, você sabe como você pode doar parte do imposto de renda a ser pago para um fundo da infância e da adolescência? O prazo para declaração do imposto de renda pessoa física vai até o dia trinta de abril. Você sabia que parte do imposto que você terá que pagar para a Receita Federal pode ser doado para entidades que cuidam de crianças e adolescentes? Funciona assim, ao invés de você pagar todo o valor do imposto para o governo, você pode pedir ao seu contador para destinar parte desse valor para o fundo da infância e adolescência. A repórter Roseli Amorim conversou com o contador Jussier Naponucena. Vamos ouvi-los. Como que o contribuinte pode na sua declaração de imposto de renda cooperar com o FIA? A Receita Federal, ela permitiu com que as pessoas pudessem fazer a doação diretamente através da declaração. O FIA hoje, você pode estar fazendo isso diretamente dentro da sua declaração, que a pessoa vai selecionar para que município vai fazer essa doação e para que fundo vai fazer essa doação. Então, automaticamente, vamos dar o exemplo de Piuí, por exemplo, você vai constar lá já o CNPJ do fundo de Piuí e automaticamente já te determina também o percentual que você vai poder fazer. Sendo no máximo de seis por cento, qualquer um pode fazer. Basicamente, são as pessoas que têm imposto a pagar, elas vão fazer isso tirando parte desse valor, que ao invés de você encaminhar diretamente para a Receita e ela definir para quem vai, para quando vai, quando vai chegar, você já pode direcionar parte desse valor, que seria em torno de três por cento esse ano, né? Como se diz, várias associações, várias instituições que precisam dessa ajuda e automaticamente você já consegue fazer isso de uma forma bem simples e bem direta. Então, assim. O contador explica que optar por fazer essa doação ao fundo da infância e adolescência de Piuí ou de outras cidades é um ato nobre, pois o doador terá a certeza de que a parte do imposto destinada ficará para entidades do município. é preferível repassar esse valor diretamente para uma instituição séria que eu conheço do que às vezes chegar lá em cima até chegar para haver essa distribuição. Então, automaticamente, benefício mesmo não, o cliente vai perguntar, vou ter redução do imposto? Não, porque automaticamente o percentual, se põe lá que você tem lá dez mil reais, você pode repassar três por cento desse valor, trezentos reais que você vai repassar. Você vai deixar de pagar diretamente para o governo e vai encaminhar isso para uma instituição para que você possa estar fazendo isso. Então, assim, o benefício que eu vejo é você poder ajudar seu município, poder ajudar sua cidade, poder ajudar as instituições que você tenha dentro da sua cidade para que você possa estar ajudando elas de uma forma direta. E, assim, só mais uma informação final, esse pagamento normalmente acontece na primeira parcela, né, ou cota única do imposto de renda normalmente no dia trinta de abril, que é o vencimento dessa primeira. Só essa informação para poder fechar, mas, assim, agradeço mesmo de coração de poder estar aqui, cooperar, poder ajudar um pouquinho. Para a coordenadora do Lar São Francisco de Assis de Piuí, Lilian Lima, a doação de parte do imposto de renda ajuda muito na manutenção das entidades. O FIA nada mais é que um fundo, né, de assistência, crianças e adolescentes do nosso município. O FIA, ele ajuda em que? Planos de trabalho que a gente tem pra angriar fundos, pra um repasse anual pras entidades, trazerem mais recursos pra suas instituições. Às vezes as pessoas acham que é meio complicado, mas não é. É só ir no contador, né, você pede a ele, queria doar para o FIA. Esse dinheiro vai ser voltado pra quê? Para todas as instituições da nossa cidade em benefício às crianças, ao desenvolvimento, né, e assistencial das crianças e adolescentes da nossa cidade. muito bem, importante, você que faz a declaração do imposto de renda, procure o seu contador e converse com ele sobre essa possibilidade de doação de parte do valor devido ao governo, você pode doar para o fundo da infância e adolescência do seu município. Você sabia que pode destinar a parte do seu imposto de renda para as entidades de Piuí? Sim, você pode, fazendo doações de parte do seu imposto de renda para o FIA, fundo da infância e adolescência de Piuí. Você sabia que essa destinação pode diminuir o imposto a ser pago ou aumentar sua restituição? Veja bem, a doação não representa um gasto adicional. Na verdade, é uma destinação de parte do imposto devido para o FIA. Dessa forma, quem optar pela doação, terá redução no valor do imposto a pagar ou aumento na restituição. Lembrando que só é valido para as pessoas físicas que optam pela declaração de forma completa. as pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido, tomando como base o exercício anterior. Basta fazer o depósito na conta do FIA até 30 do 12 e apresentar o recibo na declaração de ajuste anual que acontece em meados de 1º e abril. Esses são os dados para depósito. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, CNPJ, dezenove, zero oitenta e nove, nove, oito, cinco, mil ou contrário, zero, zero. Banco do Brasil, agência, zero, nove, meia, oito, sete, conta trinta e seis zero zero dois dígito três. Não deixe de enviar o comprovante para cma arroba prefeitura piui ponto mg ponto gov ponto br. Sua doação fará a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes de piui, assim como faz na Nuna. Agenda Canastra Sustentável, realização JDE, execução Gaia Social. Nove horas em ponto, Amanda Sampaio da Climatempo chega trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. O ar mais seco volta a ganhar força em grande parte do estado de Minas Gerais nesta segunda, por isso não há condições para chuva na maioria das áreas do estado, inclusive em Belo Horizonte. Deve chover apenas de forma passageira entre o extremo norte fluminense e o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do sudeste, inclusive nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, o dia começa com sol e chove de forma rápida entre a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista na capital paulista é de dezoito, máxima de vinte e nove graus e em BH mínima de dezoito, máxima de vinte e nove graus. Agora a previsão do tempo para Piuí região. Para esta segunda-feira, quinze de março, a previsão para Piuí região é de sol, aumento de nuvens de manhã, bancadas de chuva tarde e à noite. A previsão para esta segunda é de oito milímetros. A temperatura varia entre dezoito e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e oito a noventa por cento. As informações são do site clima-tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera, cresce. Conte com as soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no se crede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova esperança em Piauí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piauí. Praça Guia Lopes número cinquenta e quatro anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete três três sete um nove cinco onze. Celular zap trinta e sete nove 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 meia cinco zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do celular. Nove horas e quatro minutos. Lauros Talassio, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia Edgar, muito obrigada, bom dia pra você, Jonathan, pra todos os ouvintes do Jornal da Onda. Vamos agora com o giro de notícias, falando aqui de Formiga. Em Formiga, doze cavalos morreram após uma pane elétrica em um centro de treinamento, Laura. Isso, durante uma forte chuva registrada no município de Formiga, uma fiação elétrica rompida atingiu as baias do centro de treinamento equestre localizado no rancho Dois Irmãos, na MG zero cinquenta em Formiga. O acidente provocou, segundo informações do corpo de bombeiros, a morte de doze cavalos. Ainda de acordo com os militares, a ruptura da aviação da fiação elétrica ocorreu após a queda de uma árvore. Muito bem, Laura, ainda falando da região de Formiga ali, próxima a Córrego Fundo, um condutor embriagado, ele foi preso e multado em quase três mil reais na rodovia MG zero cinquenta. Isso, um homem de trinta e um anos foi multado e preso nesse domingo durante a operação lei seca realizada pela polícia rodoviária na rodovia MG zero cinquenta em Córrego Fundo. Durante a operação, os policiais rodoviários de Formiga abordaram um fia de palio com placas de piui, sendo verificado que o condutor apresentava sinais de sintomas de embriaguez, como hálito etílico e olhos avermelhados. Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de zero ponto cinquenta e quatro miligramas de álcool por litro de ar, medida que está treze vezes acima do permitido. O condutor confessou ter ingerido a pinga. Ele foi preso pelo crime de embriaguez ao volante, sendo conduzido a delegacia de Formiga. Ele ainda foi multado em dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos, perdeu sete pontos na CNH e irá responder na justiça pelo crime de embriaguez ao volante. O carro foi liberado para a esposa do condutor. Nove e cinco, Laura, mais uma vacina aprovada. Isso mesmo é de ganhar mais uma vacina aprovada. Eh o uso emergencial da vacina Johnson Johnson é aprovado pela OMS. É a única com dose única para imunização. Em relação a estoque de vacina nos Estados Unidos. Com milhões de doses em estoque bem acima do número de pessoas, Estados Unidos descarta doação de vacinas contra covid-dezenove antes de resolver a crise interna. Eh a Itália continua no combate a pandemia. E isso Itália retoma o confinamento a partir desta segunda-feira para tentar barrar a terceira onda da covid-dezenove. É um dos países mais afetados pela pandemia. Auxílio emergencial, Laura. O presidente Jair Bolsonaro pode assinar a qualquer momento a MP que recria o benefício emergencial. A medida foi garantida com aprovação da PEC na Câmara. E vem aí um milhão de doses de vacina no Brasil. Cerca de um milhão de doses da vacina produzida pelo Instituto de Tecnologia Pio Manguinhos da Fiocruz devem ser disponibilizadas nesta semana. Boa notícia Laura, muito obrigado pelas suas informações, até logo mais com o JO segunda edição. Eu que agradeço Edgar, vejo vocês logo mais cinco horas da tarde no cem vírgula três na rádio Onda Oeste ou no Onda Oeste FM oficial na live do Facebook às cinco horas também. Muito obrigado pra você, muito obrigado Laura, bom dia e até logo mais, são nove e sete Jonathan. Um ótimo dia a todos. Aquele abraço, aquele bom dia especial para o Alziro Emanuel Souza, fiscalização de usar máscaras tem de ser mais rigorosa, tá dizendo aí. Um abraço, Zirim, a Marlene Souza Costa está com a gente, a Maria Aparecida Fátima também, Aline Soares, bom dia pra vocês, manda um abraço pra minha avó, eh a família dela, um abraço aí pra avó da Aline, toda a família, muito obrigado pelo carinho de sempre. A Maria de Fátima Costa também está com a gente, vocês estão de parabéns pela Rádio Onda Oeste, muito obrigado Maria. A Terezinha Soares, bom dia, Glaucia Maria com a gente, Adriana Costa, o Leonardo de Oliveira, bom dia, João Augusto também está com a gente. Deixa eu ver aqui, a Aparecida Maria está dizendo o seguinte, bom dia Edgar, a todos da Onda Oeste, fico triste de tanto ficar dentro de casa enquanto outros estão fazendo farra nos bar sem máscaras, só vou a igreja, eu, meu marido, sentada em uma, em uma, numa ponta do banco e eu na outra, isso é muito triste, nem na igreja temos gosto, tá aí a observação da Aparecida Maria, um abraço Aparecida, a Vilma Berigo tá com a gente também, Altemícia Quintino, a deixa eu ver quem mais, Luciano Madalena Oliveira Santos, aqui no Piuí, sim, a população continua desrespeitando as regras, vai morrer muita gente aqui, só usa as máscaras para entrar nos comércios, tá aí a opinião dela. Eunice Soares, bom dia Onda Oeste, ótima e abençoada semana, obrigado Eunice. Lourdes Moreira, tá ouvindo a gente lá em Capitólio, um abraço a todos os Capitolinos, Alessandro Coutinho também com a gente, a Terezinha Soares, tá dizendo, o bar eu acho que não pode ficar aberto, é muita gente misturado, tá aí a opinião da Terezinha. A Vilma Berigo tá dizendo, parabéns a Polícia Militar, pois ficamos dentro de casa sem sair e os engraçadinhos fazendo festas, tá aí a opinião dela, a Marisete Alves, bom dia, a Eunice Soares tem que multar independentemente de estar ou não com documentos, pois quando são abordados, dizem que não estar com documento para não seres, para não ser multados. Leva tudo para delegacia e faça o BO, aí os engraçadinhos se conscientizam. A Toninho Caburé, bom dia, deixa eu ver quem mais aqui, o João Augusto tá dizendo, aqui perto da minha casa teve uma festinha sábado com mais ou menos quinze pessoas, é permitido ou não? João, de acordo com o novo decreto editado na última sexta-feira, não é permitido, você pode denunciar para a Polícia Militar ou para a fiscalização da Vigilância Sanitária. A Vera Gomes tá dizendo bom dia a todos, parabéns Alain e a todos que contribuíram nessa campanha beneficente. Estes gestos me deixam muito feliz. Deus abençoe a todos com muita saúde para continuar com esse belo gesto. Bom dia para a Vera Marcelos, aquele abraço, José Orlando Ferraz, bom dia, Jolina Moreira também está com a gente, a Cecília Gonçalves tá dizendo, bom dia pessoal, ótima ideia esta da doação do imposto de renda devido para entidades de nosso município. É a Terezinha Alves também com a gente, a Silvana Moreira, Iraildes Soares Silva, bom dia a vocês da Onda, se o pessoal não conscientizar, onde vamos parar? Só Jesus, temos que fazer a nossa parte. Neuza Terra, Maria Amália Nativo, bom dia, quem mais Jônato com a gente? Também abraço, bom dia Cecília e também a Terezinha, deixa eu mandar um abraço pra minha sogra também, pra toda a família. Sim. Aquele abraço, bom dia, Iraildes, bom dia também o Carlay, também a Neuza, a Maria Amália, também aqui o Lázaro, você já mandou, tá certo. Linda Alva Xavier, aquele abraço, obrigado. A Lindalva lá em Capitólio, tá dizendo, Edgar, estou assistindo a Onda Oeste, parabéns pra vocês, Lindalva de Capitólio, Lindalva, um abraço pra vocês aí, muito obrigado pela audiência e o carinho de sempre. A Lucília Fátima Vaz também, tá com a gente, Edilamar Costa, o Lázaro Coelho, bom dia Lázaro. Eu quero mandar um abraço aqui para o Simico, Simeão, conhecido como Simico, que está fazendo aniversário hoje, ali na rua Tenente Freitas, é um entusiasta do Jornal da Onda, tá sempre ligado todos os dias, é um divulgador do Jornal da Onda também, então tá sempre bem informado, não é mesmo Simico? Um abraço, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, continue abençoando a saúde do senhor, a vida do senhor, muito obrigado pelo carinho de sempre com a gente aqui e estendo os cumprimentos aí a toda a família, Marlene, o Alessandro, também a Terezinha. Um abraço, parabéns então para o Simico fazendo aniversário hoje. Eu quero mandar um abraço também para eu 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 acho que um esqueci o nome dele, não sei se é Maicon, bem, enfim, é o é o segurança lá do mirante dos cânions, estive lá ontem fazendo umas fotos e encontrei com ele lá e ele perguntou, é você é quem? Lá da Rádio Andoeste, falei, sou Edgar, ah, ouço o jornal todos os dias, que bom então, então sinta-se abraçado aí, eu acho que é Maicon o nome dele, é muito obrigado pela sua audiência de sempre. A Gislaine Miranda, Edgar, bom dia e sobre a medicação do postinho, ela é o que seria Gislaine, depois cê me manda aqui mais informações sobre isso, é o Caio César, bom dia Edgar, também Jonathan Tavares, bem, sintam-se todos abraçados, cumprimentados, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, pela confiança em nosso jornalismo, bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal da ONG. É isso, nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, excelente e abençoada segunda-feira pra todos nós, possamos ter também uma semana produtiva e abençoada. A gente se fala amanhã, terça às oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.